Um homem foi preso por furto neste domingo no centro de Governador Vadares. Câmaras de segurança de um consultório odontológico flagraram o suspeito invadindo o local. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui, que ela tem mais detalhes sobre essa ocorrência. É, não tá fácil pra ninguém não. Alessandra, você vai falar desse furto aí num consultório odontológico, por favor. É, Nico, as imagens das câmaras de segurança, de monitoramento por circuito interno, registraram toda a ação desse criminoso que entrou nesse consultório odontológico pelo teto. Olha aí o tamanho do buraco, do rombo que esse homem fez pra poder entrar nesse local que fica no centro de Governador Vadares e conforme a polícia para praticar o crime de furto. A polícia foi acionada pelo proprietário, que foi alertado pelo próprio sistema de segurança aí por monitoramento interno. Mas a prisão desse homem, quando a polícia chegou lá, foi... Quando a polícia chegou lá, esse homem foi encontrado em cima do forro, entre o forro e o telhado. Mas a prisão dele foi feita num muro. Ele foi preso em flagrante. Esse homem não conseguiu levar nada, Nico, mas ele deixou muito prejuízo aí a esse consultório odontológico. A gente vê aí nas imagens que o ar-condicionado ficou danificado. A gente vê também que ele utiliza a cadeira, né, essa cadeira odontológica como escada pra poder subir novamente aí pro telhado. E essa cadeira, inclusive, Nico, ela é um equipamento muito caro, né? Ela varia a partir aí de 20 mil, 20 mil, 21 mil reais em média, Nico. Porque tem cadeiras modernas, né? Hoje ela faz praticamente tudo lá. Tem suporte pra tratamento a laser e outras coisas mais, né? A pessoa sai destruindo. Não sabe quanto que o odontólogo gastou, né? Primeiro que pra formar em odontologia, né? Pra ser um dentista ou qualquer coisa na área odontológica, gasta-se muito dinheiro, né? Pouco, não. Se for faculdade particular, então, é uma vida. Aí pra montar, a pessoa forma, tá lá, pega o canudo. Parabéns, você é dentista? Ih! Tem um longo caminho ainda de pegar o canudo até montar um consultório desse. Quem costuma ficar caro, menino? Menos de 100 mil não é não. Menos de 100 mil não é não. Olha lá, estoura ar-condicionado, estoura forro. É muita irresponsabilidade, né, pô? Vou entrar ali, vou pegar mesmo. Não, pô, mas lá tem um forro. E se quebrar? Não, quebrar quebrou. É, problema de quem atende lá. Mas na segunda-feira, a pessoa tem uma agenda com os clientes. Ah, não tem... Se lasque. Quem tá sentindo dor de dente, que se lasque pra lá. É mais ou menos isso. É. E o prejuízo? Quem que vai pagar esse prejuízo? Quem que vai pagar esse prejuízo? Não temos resposta, né? Não temos. Obrigado, Alessandra, por essa informação.